Rosolém Veículos com Super Feirão de Automóveis. Eles têm carros nacionais importados, novos e seminovos, né Alvin? Exatamente. Zero quilômetro de todas as marcas e modelos. Seminovos com uma grande variedade, com uma excelente qualidade. Veículos revisados. Realmente, o cliente pode vir e comprar um seminovo nosso. Ele vai ficar muito contente com a qualidade do nosso atendimento. Temos 11 vendedores à disposição. Enfim, vai ser o Super Feirão. É o Feirão Feliz Rosolém Veículos. Agora, quanto tempo de garantia nos carros seminômios, Alvin? Seis meses ou 5 mil quilômetros. Tá legal. Agora, dá uma olhadinha na variedade, tá? O giro aqui, gente, é muito rápido, tá? Então, eu não vou mostrar um ou outro carro pra você. Você vai chegar aqui, não vai ter mais, né Alvin? Exatamente. A opção sempre vai ter aquilo que o cliente procura, dentro de um orçamento. Nós temos veículos com prestações a partir de R$ 299. Certo. E outra coisa, olha. Quanto de entrada? 20% em três vezes. Hoje estudamos a sua proposta. Muito bem. 20% em três vezes. Você estuda a proposta. E pode financiar os 80% em quantas vezes? Em até 36 vezes, com as melhores taxas do mercado. O que vai ter esse final de semana aqui no Feirão? Cachorro quente. Sempre tem alguma coisa. Ah, sabia. Cachorro quente. É o ferro da alegria. Cachorro quente, Coca-Cola, algodão doce. Traga seu filho, ele vai ganhar uma bola. Traga seus amigos, parentes, vizinhos. Vai ser a maior festa. Pode vir pra cá. E se você comprar um carro nesse final de semana, ainda leva de presente uma mountain bike? Uma mountain bike zero quilômetro. Alvinho, o endereço aqui é Avenida Goiás? 483. Telefone? 441 5022, centro de São Caetano do Sul. Rosulém.